O território brasileiro é vasto e abrange uma extensa rede hidrográfica compostas por rios de grande volume de água. De fato, o Brasil é detentor das maiores bacias hidrográficas do mundo. Nessas águas são encontrados grandes peixes como o pirarucu, popularmente conhecido como o bacalhau do norte. Existem peixes habitando nessas águas com instinto feroz. As traíras são um desses peixes que se alimentam de vários outros peixes, mas existe um em especial que não pode ver um animal ferido que elas atacam. Estou falando das temidas piranhas. As piranhas são um grupo de peixes carnívoros encontrados em rios da América do Sul, principalmente na Bacia Amazônica. Elas possuem dentes afiados e poderosos que são adaptados para rasgar a carne de suas presas em pedaços pequenos. As piranhas são geralmente vistas como animais perigosos e agressivos, devido a sua reputação de atacar humanos e animais em grandes grupos. Podem sentir o cheiro de uma gota de sangue em 200 litros de água. Também percebem as vibrações dos movimentos de animais feridos em seu ambiente aquático. Quando a presa é detectada, um cardume de piranha chega para terminar o serviço. Em questões de segundos, restará apenas a carcaça. Algumas histórias contam que muitos boiadeiros sacrificavam o animal do rebanho para que os demais atravessassem as águas em segurança. Daí vem a expressão boi de piranha. Na água, a capivara domina e se mantém atenta. Mas apenas um ferimento é o suficiente para que as piranhas comecem as investidas. Essa capivara atravessava o rio quando seu ferimento foi detectado pelas piranhas. A ação é rápida e a capivara vira refeição em poucos minutos.